Estamos aqui com a Carolina Vercais, é ela que é responsável pelo setorial de mulheres do PSOL, o PSOL que puxou esse protesto aqui na porta do Hospital da Mulher. Aqui o pessoal está fazendo um ato pacífico, silencioso, fazendo alguns cartazes. Explica para mim a importância desse ato, você distribuiu também aqui uns informes para as mulheres, não é isso? Exatamente, hoje a gente está aqui não só para cobrar do hospital, mas respostas e respostas que não sejam lamentáveis, como a última que a gente teve do hospital, transferindo e colocando a culpa nas mães de todos esses óbitos, a gente está aqui também para alertar a população dos seus direitos. A gente veio colocar aqui alguns códigos, algumas leis que amparam as famílias e as mães nesse momento, tanto no acompanhamento da gestação, quanto no pré-parto, trabalho de parto e pós-parto. A gente trouxe também um material aqui que fala sobre todas essas leis que amparam a família, a lei da doula, a lei do acompanhante, a lei que resguarda o paciente a ter acesso ao seu prontuário a qualquer momento. E a gente está aqui hoje também com os nossos filhos. Trouxe a filha. Trouxe minha filha. Trouxe minha filha. Dá sim, só. E todas viemos aqui cobrar respostas plausíveis da gestão do hospital, porque essa gestão se mostra incompetente para lidar de forma humana com as mães, as gestantes que aqui chegam. Agora, Camilina, você também é assessora direta do deputado federal Marcelo Freixo e está encaminhando esse material para a LERJ, está pedindo apoio do deputado. Explica isso para a gente também. Então, eu faço parte da coordenação política do Marcelo Freixo e nós vamos levar todas essas questões, todos esses depoimentos, relatos, evidências, vamos levar para a LERJ, para que lá se instaure uma CPI que investigue inclusive a saúde de Cabo Frio em todo o município, não só no Hospital da Mulher, mas como também em Cabo Frio, porque a situação é caótica, como a gente já bem vem assistindo casos lamentáveis aí na mídia. Tá certo então, Carolina, deixa eu deixar você trabalhar por aí, obrigada pelas informações, olha aqui, outras crianças também brincando, as mães aqui ajudando, seus filhos. Obrigada. 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 Obrigada.